Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Tem um de ARQ e outro de doce na mão Tem mais dois de pistola e um com dois de chão Tem mais dois na reta, guarda, mas não me croque na mão Amigo, seu nome tem, nem dedo pra depois Lá vem dois irmãozinhos de sete e meia dois Tendo tiro com o alto, só pra fazer sete Vida e prajec, pico, o seu filho até aqui Estão batido ruim, feliz em trabalho Que é capaz de ter sete na mão, na mão, na estrada A vizinhança dessa mata, já diz que não aguenta A gente através da favela, já tem conto de um velho E se não for mais um cara, será que você grita Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Eu digo pra vocês, quem é aquele cara que é M16? Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com o tapaco, todo o tiro que passa O que é que está levando, são todos safados Nem diga, muita velha, o que é que eu sou limado Se não for dia, vou vir, eu pego na porrada E finalizo o rap retornando de granada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Aplausos Aplausos